Não importa se estão cuidando de nossa postura em casa ou no trabalho, se estão prevenindo lesões antes mesmo que elas aconteçam, se estão reestabelecendo uma funcionalidade nossa que estava comprometida, ou se estão integrando pessoas com alterações cognitivas, afetivas ou perceptivas. Os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais estão juntos das pessoas em todas as fases da vida, atuando para a melhoria da saúde e do bem-estar, fazendo muito mais do que você imagina. Conheça todas as possibilidades e recursos que os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais trazem para a sua vida. 13 de outubro, dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Muito mais do que você imagina. Valorize quem cuida de você. Uma campanha do Crefito 2. Que Música Que Música É a ΜERA